Música 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 Vient brabant Música O que é? O que é? Sois aqui! Eu dormi, eu dormi! Não, não, não! Você não pode dormir assim! Olha o que vem! Mas não é bem o que você faz! O que é? Não, 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 não! Eu estou assis! Você está assis? Eu estou assis lá, eu fã! Mas você fez isso, eu te enviaste à cidade! E eu te disse, você vai te dar uma corrida de rua. Isso significa o que? Não, eu não posso acertar! Não há uma corrida! Não há uma corrida! O que é? Você está saindo para vir? Não, não! Eu estou assis no tricycle! Cê após o tricycle? Na tricycle? Veículo a 3 roues! A tricycle? Não, não! Tricycle! Cê que é tricycle? Na tricycle? Na tricycle? Ca veut dizer o que? Mas pourquoi? Mas por exemplo! Mas tu não hesite? Cê não é que tu não hesite? Cê não é que é que isso? Na tricycle que são como motos! 3 roues... Não há uma corvida? Não! Se o que está dentro? Não! Cê não é que? Cê não é que? Cê não é que isso! En down em caim de rua? É que está que está onde? Onde está que eu sou monté? Você me fez crever o ventre. Eu tenho medo. Mas como você está aqui? Você está em cidade? Você está em cidade? Você está em cidade? Sim. Mas quando você está aqui? Mas se eu preciso te dizer que eu estou em uma vez. Bom, quando você está aqui, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Não, 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 não. Mas não, não, não. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui? Você está aqui. Não, não, não. Quando eu iader, você está aqui. Outro es ao redorado. A cada um? Você não quer. Você está aqui. É isso mesmo? É isso que você está aqui? É isso que você tem que pagar. Sim, eu vou pagar. Eu vou pagar mas com dificuldades, ocidente não tem que não tem banque. Não tem que? Não, não tem que banque. Eu não tenho que fazer uma bancaira. Eu não posso fazer isso. Mas não tem uma moeda? Não tem uma moeda. Não tem uma moeda. Você queria ganhar uma moeda? Você queria ganhar uma moeda? Você viu aqui? Você não vai ganhar. E os funcionários fazem como? Isso aqui é o quartier de Oufuê. É o village de Oufuê. Mas não se fome. Tu me fatigas. Você não respeita Oufuê. Não tem uma moeda. Não tem uma moeda. É isso que é eu? Tem muito grande aqui? Tem muito grande aqui? Eu tenho que fazer isso. Eu quero uma boa viagem. Eu quero uma boa viagem. Eu quero uma boa viagem. Uma boa viagem. Você quer dizer que não a viagem? Você quer dizer que você me oferece? Você me oferece? Não, não. Você deve me oferecer. Não, você. Você deve me oferecer? Não. Você, você!cos mesmo! Você tem que me oferece? Então você não vai Eu preciso me oferecer. O que é? Eu preciso me oferecer a viandes. Você é sorciente ou não? Mas você vai passar todo o tempo a mangiado a viandes? Você tem que comer antes de cá. Você tem que comer quase tudo. Nós moramos aqui. Você tem que comer. Tem que comer aqui. Você tem que comer aqui. Você tem que comer aqui. Não, hoje é quando? São hoje. Aqui que você tem que comer. Você tem que comer. Não, não não é o problema. Tem que comer aqui. Você tem que comer aqui. Você não quer falar disso. Não, não, não. Eu não fui com. Não, não para mim. Não, não para mim. Não é o meu teste. Mas é meu teste. Isso, não para mim. Isso, não para mim. Eu quero de uma boa viagem com um bom repas, eu quero comer, porque eu tenho estomac e talons. Você quer dizer o que? Mas você compreende como você tem estomac e talons? Estomac e talons, eu tenho fã! Você não pode me dizer que você tem fã? Mas você, você gosta muito, você não pode pagar para comer. Bom, é bom, então você vai comer, vamos te dar 10 rios. 10 rios que a manjado aqui no final, o resto aqui. Aqui não é Abidjan. Aqui você está no village. Você está sentindo que você está sentindo? E você quer o que? Você quer o que? Um repas que há um dia. Você quer o que? Nouveau! Nouveau ou o que? Mas eu soufrido com você! Eu soufrido como? Eu não soufrido. Eu soufrido. Eu não soufrido. Não, você não soufrido, mas eu soufrido. Eu soufrido porque você não me dá. Você me faz falar, 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 falar. Mas se você não fala, você não fala bom francês. Isso é o problema. O francês que você fala, não é bom francês. Mas você não sabe. Não sei que o que você disse não é bom. Então você me faz. Você vê? Eu vou enviar o que você vai enviar. Eu vou enviar essa viagem. Você vai enviar essa viagem. Você vai enviar essa viagem. Quando você tem essa viagem que você vai enviar. Você vai enviar essa viagem. Mas você não vai vir ao país onde há muitos outros, não vai comer viagem? Então vamos para morrer todos os outros. Não precisa fazer isso? Desde que as pessoas estão trabalhando por você. O que é isso? Mas as pessoas estão se fizesse. Não, não. Você não conta muito. Você vai enviar essa viagem. Como isso, eu vou enviar para depender. Desde o village do que vai. Você vai enviar todo o mundo com a mouton. Se eu tinha um marugua para comer, assim vamos comer. O abenão, ele foi estrenado. Ele me veio me enviar em um village. Ele me levou para virar por 20 milhões. Isso. Eles estão acabando. Eu mori no cabra. Eles estão acabando de comer. Um... 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 Está parecendo a que voulinar? Não, não, não. Isso deve para eu te ver. Um... Um, não, não. Eu vou te ver... Mas tu travelled. Boa chegada. Marguia é peri, eles não estão atrapados. Estão atrapados Marguia? Vamos fazer isso para comer. Tudo isso é para você Marguia. Eu quero Marguia? Beb, você não pode comer Marguia? Vamos lá. Você vai lhe dar uma ideia. Você vai comer Marguia? Sim. Mas você me entende. Mas não há de vial aqui? Vial Marguia é vial. Vamos lá. Vial Marguia é vial. Vial Marguia é vial. Vial Marguia é vial. Não, não, não. Eu vou te falar sério. Eu não sou contente de você. Como é? Eu sou desappointe de você. Isso significa? Eu sou desenchei de você. Isso significa? Não, isso significa que... Eu não posso entender. Vial Marguia é vial. Você fez isso. Eu fui embora Abidjan. É eu que você fez isso? Eu te souvi, eu fui embora. Eu estou aqui no village. E você me matou. Como é? Você me matou. Eu vial para vir. Vial? Ira, você veio? Você me matou. Não me matou para vir. Você me matou. Você vai comer? Você vai comer? Mas não é normal se eu fazer de comer? Sim, mas eu vou te matar por você. E isso é marguia que você vai matar para que eu morgue? E você que você quer comer? É um mouton. Ah, sim. É um mouton. Ah, é um mouton. Mas é o que eu vou comer? É um mouton. Mas é um mouton. Você vai terminar o mouton da village? Não, mas não. Não, não. Vamos vir ao village de Tire para comer todos os moutons de Tire. Não, não. Não, tem que me escutar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E depois, eu não compreenda. Você vai ter uma comida e uma comida para mimar. É isso mesmo. Quando você vira e me diz que você entra no pôso de marguia, eu me disse que não é marguia? O senhor, esse burbuia... Primeiro dia, a noite, você chegou lá, você tem que comer? É marguia. Você precisa de não ter que dizer. Isso é impossível. Você tem que me faz comer marguia? E você pensou que era que era marguia? Olha o que era que era que era que era que era marguia? Quando você era, você era de marguia? Você viu o marguia? Você não sabia que era marguia? Mas você está muito feliz. Agora você disse... Você disse que era de minha cabeça... E isso me tentara 양ar. Você vai me fazer isso... Não, 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 não... Não tem que fazer isso... Não, 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 não. Eu preciso dizer que... Isso é suficiente de frio para comer marguia? Você é alguém grande? Você não podeu estar aqui em casa? Você está aqui? Agora você vem ao seu grande? Esse marguia é um animal? Esse animal é um animal? Um animal é o que é um? Ele é um animal é? Um animal? Sim, sim! Ah, mas você me fazia. Não, mas porque eu estou enganado. Quando você diz um animal, eu estou enganado. Um animal, não é um animal. Não. Não podemos dizer um animal, não podemos dizer um animal. Um animal, não é um animal. Não. Não, não, tudo isso é bom. Ele não tem vontade de discutir. Você diz que você tem feio. Você está em preparar o cavalo para você. E você tem que você vá para estudar hoje em dia. Isso é imam. Ah, mas isso é uma corvação. Isso é como se fosse uma punição. Como? Ah, mas você vai estudar agora? Sim, eu já fiz um estudar. Não, você vai estudar o branco. Você vai estudar agora os arabes. É isso que você vai estudar agora. É isso que você vai estudar agora. É isso que você vai estudar agora. Nós estamos em um país arabe? Nós estamos em um país de qual? Nós estamos em um país francophone. Onde você está? Aqui é esse francophone? Alassane, ele se chama Sarkozy. Ele se chama Alassane. Um jula, você vai estudar o jula. Você vai estudar as jula, você vai estudar. Não, não, eu vou fazer minha prião em francês. Jamais de não. Não, não, não. Eu vou fazer minha prião em francês. Alá ele não é francês, ele é arabe. Ah? Ele é arabe. Alá ele é arabe? Ele é arabe. Mas Deus, ele é francês? Ele é francês? Sim. Alá ele é arabe. Eu te disse isso. Eu preciso fazer isso em Arabe. Sim, Lai e Raman e Rahim. Eles vão preparar para você. Não, eu quero prestar em francês. 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 Tem que prestar em francês.